Eu acho que a ideia do programa é isso. A gente entra em alguma experiência digital que seja completamente diferente de todas as redes sociais. É algo que ajuda a gente a visualizar o que o futuro está trazendo pra gente. São as tecnologias aí que estão engatinhando. Em questão de 10 anos elas podem atingir um nível metastratosférico. É, aquele universo que a gente conversou um dia também de as pessoas 100% quase do tempo na sua casa. O cara faz tudo de lá, não precisa sair, tudo é entregue pra ele. Tem todos os seus prazeres através do mundo virtual. Praticamente o cara não se conecta mais com a rua, ele quase não sai pra tomar um sol. E de fato deve ter muita gente já vivendo algo assim, né? É bem assustador. E tem muita coisa boa pra tirar disso, mas tem muita coisa que eu acho que devia ser repensado também. Claramente isso não é uma vida muito saudável. Eu também vejo que esse é o futuro, esse é o caminho que a gente está indo. Eu acho que a gente já meio que vive isso, até mesmo eu e você, só com os celulares. E se você pensar, isso daqui é uma telinha muito pequena e ao mesmo tempo a gente consegue imergir dentro dela e passar horas e horas aqui de uma forma muito intensa. Imagina quando a gente realmente tiver os óculos e 360 da nossa visão for imersivo no digital. Vai ser muito mais fácil de fazer isso. Mas eu também consigo visualizar os dois cenários aí. O cenário mais apocalíptico, todo mundo ia deixar de viver suas vidas pra viver aí dentro. Mas eu também consigo ver um cenário positivo, onde as pessoas podem ser produtivas sem sair de casa. E eu acho que tem coisa interessante aí. Eu acho que vai ser um assunto muito polêmico daqui a 10 ou 20 anos, talvez, quando as pessoas quiserem morar 100% dentro do digital. Mas vamos começar? Me explica melhor esse mundo aí, essa galeria. Me fala como que você descobriu ela aí. Eu conheci um artista lá em Buenos Aires, o Sérgio. E ele entrou nesse projeto. O site chama CryptoVoxels. Ele me mandou o link e eu entrei. E de fato é uma galeria virtual de arte. Você vê as artes expostas dentro de um espaço que parece bastante com Minecraft. E você pode visitar, olhar as artes, clica nelas e ela te encaminha pra um outro site pra você comprar. Tudo é muito movido a dinheiro virtual. Ether, Bitcoin. Que eu tô te vendo. Aqui, tô te vendo. E aí, vamos dar um rolê por aí? Vamos ver se é essa obra aqui dessa Virgem Maria aqui na parede. Virgem Maria with lasers. Da hora. Vamos aí, ó. Então, essa arte aqui que tá na nossa frente, ó. Ó, mas tá vendo essa aqui, ó. Transitions. É desse artista. Assim que começa o jogo, a tela começa nessa imagem, não é isso? É. Se você reparar, enquanto você anda, a URL muda. Ela vai mostrando onde você tá geograficamente dentro desse planeta. E você sabe se é colaborativo? Cada um constrói a sua parte? Como é que funciona? Eu tô vendo que tem um mapinha aqui do lado direito. É bem grande o espaço, né? Tem várias ruas, várias casas. Podemos explorar aí. Mas é isso. Você só acha que ela era criar através do Unity mesmo. Unity é um... Pra quem não sabe, que cria mundos 3D, né? Que você consegue criar esse universo. Eu saí. Vamos lá? Vamos tentar descobrir? Vamos pra onde? Eu vou te seguindo, hein? Ó, se você apertar Shift, você corre. What? É rápido demais, mano. Que isso? Que universo maluco, cara. Eu acho que cada um tem liberdade de criar o seu espaço 3D como quer. Porque é tão diferente um do outro. Ó, eu te perdi. Você tava meio voando pra mim. Você subiu? Você tá subindo na pirâmide? Tô no topo da pirâmide, mother fucker. Oh yeah. Dá pra ver tudo. Tá vendo a galeria de vidro ali com o chão vermelho? Sei. Bora, vela. Eu acho que eu tô voando, mano. Ó, aqui fora tem a primeira ceia. Esse quadro aqui é louco também, mano. Aí você reparar, se você clicar nele, ela vai abrir pra você ver no site onde você pode comprar ela. Que insano. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Um artista consegue expor a sua arte aí dentro, consegue vender ela. Tem leilão, né? Eu vim ali agora, consigo mandar a minha oferta. Insano, cara. Vamos lá. Te seguindo. Você subiu essa escada? Eu subi aqui de cima. Subi a escada. Hello, world. Ó, tô tenta pular pro outro prédio daqui, ó. Aquele prédio que tem partes azuis. Paredes azuis? Você pulou pra lá? Eu dei de cara lá no vidro e não entrei. É, eu tô vendo você voando nele. É, eu tô aqui de boa voando, né, mano? As leis da gravidade não se aplicam a mim. Vamos dar uma mensagem pro chat. Am I real? Ó, responderam. We are real. We are real. Foi alguém do mundo digital. É o... Tem 24 pessoas online. Muito insano isso. Tem uma pessoa aqui que tem... Ela é azul e tem um colar. Ela é um NPC, mano. Não é possível. Eu também, tô vendo essa pessoa azul com colar, tá dançando. Se você apertar F, você voa. F? Oh, s***. I'm flying, I'm flying, I'm flying, I'm flying. Tch, eu fui embora, fui embora. Tô longe agora. Nunca mais vou te encontrar. É, eu também tô bem alto. Ah, o mapa não é tão grande assim. Cheguei no fim dele, cheguei no fim dele. Ah, não, eu cheguei no estádio de futebol aqui. Irado esse estádio. Mentira, não cheguei no fim não. Tá surgindo coisa lá. É engraçado que pra mim você tá parado no mesmo lugar. É, cara, sei lá. Ah, eu estou aqui descobrindo coisas novas. É, imagina quanto dado tem aqui pra carregar, né? Tipo, achei uma floresta. Rapaz, esse mundo aí é muito louco. Qual que é o nome disso? Cryptovoxels. Curti, mano. Curti pra caralho. Eu posso te mandar minhas coordenadas. Manda aí suas coordenadas. Fala aí o número que tá lá em cima. Tô vendo um gato. Tô na frente de um gato. Tô olhando pra um gato. Eu tô bem aqui também, só que você... Eu tô voando, na real. Eu tô voando. Eu não tô na altura que um ser humano normal estaria. Deixa eu clicar F de novo. Mas eu não tô te vendo aí. Não tá aparecendo no mapa você. Aí eu pensei que é um mundo que ele carrega conforme você anda, né? Quando eu voei pra longe, parecia que eu cheguei no fim do mundo. Aí de repente eu parei e surgiu mais um monte de coisa. Ele tava carregando só. Precisa de uma internet bem rápida. É, meu computador tá velhinho. Meu computador é de 2013, cara. Tá do seu lado. É, então esse talvez seja o único defeito, né? Ou sei lá. Rapaz, mas bem louco. Eu vou finalizar o vídeo aqui pra não ficar muito longo. Mas muito da hora essa experiência digital aí que você me apresentou. Nem nunca ouvi falar, cara. E tô muito curioso pra saber como que eu faço pra colocar uma arte minha aí dentro. De repente colocar um shot de segundo aí dentro. Ou de repente colocar esse vídeo aí dentro. Aí a gente faz um vídeo vendo o vídeo aí dentro. Eu vou pausar aqui a gravação. Até a próxima. Valeu.